Sou um dos filhos de Abel. Em nome dos filhos. Meu pai no futebol chama-se Abelão. Acho que é o meu paizão no futebol. Eu poderia dizer como pai. Mas que o técnico, acho que é um pai. É um paizão. Nasceu na Vila da Penha, Zona Norte do Rio. Acaçou-se no pipa, jogando bola de gude. Bem antes de virar professor, foi bom aluno. Fiquei administração, formei economia. Só que o universitário se destacava nas piladas do bairro. E aquilo ficou sério. Putou um teste nas largeiras. Aprovado. Eu ia à noite na faculdade e o diretor sabia. Quando tinha que faltar, o Fluminense comunicava. O diploma ficou na parede. O zagueiro aposentou o economista. Eu consegui chegar, eu cheguei, eu tenho Botafogo. O Fluminense, o Vácio, o Cruzeiro. A parede a minha irmã. Porque eu era inteligente jogando. Chegou a seleção brasileira. Olimpíadas na Alemanha. Copa do Mundo na Argentina. Baita jogador. Eu gostava do Abelão. Eu tinha um pote físico, batia bem na bola, tinha uma impulsão muito boa, uma antecipação. Eu gostava do Abelão. A convivência com craques e com técnicos de diferentes épocas foi moldando o perfil da futura carreira. Nascia um professor aberto. E se alguns ainda tem a imagem de um professor brabo, falar com aquela voz bem grossa assim, né? Ó, o Galeiro tava com raiva, ele tava vermelho com o sol. Às vezes, as aparências enganam. Se ele em casa é, ele gosta de uma boa música, ele gosta de a gente tá tomando um vinho e botar uma musiquinha pra ouvir. Acho que não tem nada a ver com o cara que ele é lá dentro. O meu melhor lado foi o treinador de futebol, tá? Não tenha a menor dúvida disso. Essa é minha paixão. Isso aí é o motivo de eu estar treinando até hoje. Tática. A estratégia. Escolher o esquema para montar o time. Decidir a posição em que os jogadores vão atuar. E o professor Abel tem uma preferência. Ele gosta mesmo do tripé dele, que ele fala aqui no meio. Um volante mais dois que marca e joga junto. Aí pode ter dois atacantes mais abertos flutuando, um atacante diário. O chamado 4-2-3-1. O esquema da moda. Você vai entrar em campo e saber o que vai fazer. Dois grandes títulos do Internacional tiveram diretamente o dedo de Abel. Como conta o oitão presidente colorado no mágico ano de 2006. O Abel tinha uma estratégia, depois acabou mudando a estratégia, reforçando mais o time no meio campo. Porque nós sabemos que ganhar libertadores tem que ter contato físico, é competição, é futebol de força, de muita marcação. Ele acabou alterando a sua ideia inicial, fez um time competitivo e nós acabamos chegando no título. Contra o São Paulo na final? O que eu mais lembro de, estrategicamente, era que o momento que o São Paulo vivia de maturidade, porque eles viviam em cima do Josué e do Mineiro. E a única maneira que eu via, que a gente conversava e que ele via, que a gente parava o São Paulo, era através desses caras. Quem vai marcar o Mineiro? O Alex vai marcar o Mineiro. Os caras vão falar, o Alex vai marcar o Mineiro. O Alex vai marcar o Mineiro. E foi assim que, na verdade, a gente acabou sendo ganho que não. E eu marquei o Mineiro. O Inter da Libertadores, que não deixava os adversários respirarem, soltou a plenos pulmões o grito inédito. Foram momentos que jamais serão vividos, até porque era a primeira vez do Inter, a primeira vez minha, a primeira vez de quase todos ali. A América era colorada. O Internacional é campeão da caça-cordada, o Alex da Verde. Em breve, o mundo também seria. No Japão, o lado professor ganharia mais evidência. É um cara estudioso. Como parar o Super Barcelona? Messi estava machucado. Mas o time espanhol ainda tinha técnico. E Ronaldinho Gaúcho, em grande forma. Mas nós tínhamos estudado, tanto o Barcelona... O Gabriel falou, ó, tem condições de ganhar. O time vai ser cerrado, vai ser cerrado. Vai ser forte, vai marcar forte. Só que a estratégia ficou ameaçada por um treino ruim na véspera da final. O que motivou uma reunião de emergência. Eles vieram no meu quarto. O Pato, o Jarlio, o Fernando, o Alex. Estou sopondo onde não foi bom, tal. Eu queria, eu queria começar com o time. E o professor também botou o atacante, Fernandão, para marcar. Sem bola, o Fernandão ficava no Thiago Mota para ele não receber a bola. Ronaldinho e Déco também estavam com marcação individual. Eles perderam essa referência. Eles tiveram dificuldade do jogo, de criação. Fernandão ajuda na marcação. E todo mundo marcou. Fernandão com tamanha dedicação que ficou esgotado. A gente toma um susto. O nosso líder, o nosso capitão, não aguenta porque ele correu demais. O Fernandão vai ter que sair. Susto maior foi ver quem ia entrar. Aí, o Adriano, a camisa número 16. O Gabiru era um cara muito contestado. A gente ficou meio desentendida. Quando o Gabriel bota, o Gabiru fez. Aí, olha o pau. Aí, você já vê todo mundo murchando. Você é doido. Adriano Gabiru lembra. Alvo principal das críticas à torcida do Inter. Hoje, quase 10 anos depois, Adriano faz uma revelação. Ele nem ia para o Japão. Eu fiquei sabendo que eu não ia. Eu não ia para o Mundial, né? Mas o Abel, acho que apostou, né? Ele bancou. Não ia. Não queriam que ele fosse. Não vou levar outro. Não, não. Vou levar ele, cara. Abel bancou. E tive o cuidado de falar, cara, vou tirar uma camisa forte. Que é o número 16. E ele, por quê? Eu falei, por que seis, mas não são sete. E ele, mas por quê? Sei que são sete. Sete é um número forte na numerologia. Aí, eu li a 16 para ele. E eu falei para os caras, isso não... Em Porto Alegre, eu falei, o Gabiru foi 16. E o número 16 entrou. Eu botei o Gabiru porque ele tinha tirado já o Thiago Mota. Então, ele ficou sem primeiro volante. O Gabiru tinha essa condição muito boa de vir atrás na frente. E Gabiru fez o gol mais importante da vida dele, de Abel e do Internacional. O Gabiru, o Gabiru, o Gabiru, o Gabiru. O Gabiru, o Gabiru, o Gabiru, o Gabiru. Em 2003, faltou dinheiro para tudo, inclusive para abastecer a cozinha do clube. Em quase todo ano, o cardápio do almoço dos jogadores foi o mesmo. Salsicha e arroz. Foi quando o cara, que a torcida tanto desconfiava, assumiu outra responsabilidade. Eu arrumava um jeito de ter almoço dos caras. Então, o Abel, ele participava na compra dessas coisas que faltavam, das principais coisas, que era a carne, para a nossa alimentação. Em meio à crise, Abel recusou o convite para mudar de clube. Tirado o bolso por dinheiro, aguentando, recebendo proposta e ficando ali. Não, tem que tirar o chapéu. E a ponte se livrou do rebaixamento. Mas, foi tão intenso que parece que valeram por cima. Abel, um pai para os momentos mais duros, um amigo para todas as horas. Por causa de bom coração, um cara que tem sentimento. Às vezes, amigo até demais. Ele dá uma folguinha, né, mais jala para os jogadores. Às vezes, ele solta um pouquinho demais, até exatamente por esse lado, fazão que ele tem. Como no Grenal mais famoso da história. Nós não chegamos aqui à toa, por acaso, não chegamos aqui muito pra baixo. O problema é que a semifinal do Brasileiro de 88 foi logo depois do Carnaval. No sábado, após o treino da manhã, o Abel e o Fosso estão liberados de hoje até segunda-feira. Wilson aproveitou a folga. E aí começamos a tomar uma cervejinha ali. E no bairro, o artilheiro do campeonato foi flagrado por um fotógrafo de jornal. No dia seguinte, quando a gente acorda, na capa da Zero Hora, eu abraçado com as duas loiras e dizendo Abel libera jogadores e pede para não se receber. Aí eu falei, agora a coisa vai pegar aqui já, vai ter jogo. Se não ganhar, vai sobrar pra mim. Abraça o final do setor Internacional do Grêmio. No primeiro tempo do jogo decisivo, o Grêmio fez 1x0. O Inter teve um jogador expulso. O treinador gesticula, fala alto. Eu cheguei chutando tudo. Aquela rapa de lixo, verdade? Fui chutando tudo. Chutando, chutando e... Pode aquela boca e ninguém fala nada. Ninguém vai falar nada. Ninguém fala nada, só tem que escutar. Ouviram poucas e boas. Não é que o Inter virou com dois gols de Nilson. Foi só alegria. Eis o professor Abel. Eu me vejo, eu me vejo assim, um paizão, sabe? Eu me vejo... Justo. Senso de justiça que ele mostrou no último título que conquistou. O brasileiro de 2012 pelo Fluminense. Só quando ele me tirava do tiro, eu acho que isso não era bom. Abel barrou Rafael Sobbs por um jovem e veloz atacante. Veja aí o Wellington Nen. Vai levando o Wellington Nen. Mais um drible e fé se deslocou. Tocou pro Fred e a chance. Ele bateu. Gol! O Wellington Nen. A solução tática que Abel encontrou pra aquele Fluminense. O Hulk que se fechou com ele e conquistou um título que... Só coroou toda aquela nossa relação, uma de trabalho, de amizade. Fluminense campeão ao vencer o Palmeiras em São Paulo. É o gol do gol! É o gol do amor! É o gol do campeonato! É hora de voltar pro Rio. Celebrar o título! Fluminense! É o gol do campeão! Agora eu vou de bravo por ti. Mas a festa ficou ameaçada. É necessário que o povo vamos em emergência. Todos no avião ouviram o regado do piloto. Não acendeu a luz de que o trem baixou. Eu não vi nada, eu não vi mais nada. Eu só baixei a cabeça. Eu rezava e... Porque, né, olha, pô, 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 do forçado, jogar combustível fora. Mas o trem de pouso havia baixado. É a copia! O sul achou muito grande. Todos foram pras laranjeiras. Menos uma pessoa. Pô, falei, não é possível, cara. Falei, não, tem como eu morar com a minha família. Falei, minha família tá em primeiro lugar. Eu, pai perto, é sempre melhor. Ele tem três filhos em casa e no futebol, um monte. Eu amo esse cara de coração mesmo e... Eu pude aprender muito com ele. Sobre caráter, sobre conduta. E levo isso pra minha vida. É, paisão, beleza. Você é o cara, mostra. O Maravilhão, sempre sou a favor dele, né? Nunca conta. Porque você é parceiro mesmo. Você é o concurso, meu camarada. Um abração. É meio diferente, né? É meio estranho. O treinador de futebol quer paisão, mas que grita. Que gosta de vinho. Que fez curso de vinho. Que fez economia. Que transformou em direito. Que toca piano. Que lê que nem um condenado todas as noites. É um... De repente, se menos chegar a ver comigo, é ser treinador de futebol. Entendeu? Mas... É assim que leva a minha vida. É assim que eu cheguei até hoje. Mô, você já vê? Merci. Eu sei avô. À la prochaine. Deu? Au revoir. Y'arô. Quanti a tarde. Eu vou tentar ... Me aromar em combusão. F speech. Quanti a tarde. Eu vou tentar fixe. Vamos tentar todos. Sefenço. Quanti a tarde. É assim que eu Money?